Não existem mais palavras que eu possa escrever Pra falar de tanto amor Entenda por favor que uma carta é muito pouco Para revelar o retrato da tristeza E a cifra de canção na paz Ele se deixou no meu peito Tatuagem de amor não tem jeito não Nunca vai sair de mim essa dor Pelo que eu vou te dizer Nos conto e vem De volta pro meu coração Explamação Não posso arreder sem você Não tenho razão nem porquê Me acostumar com a saudade Nem vivo não vai separar Nessa oração Seu nome da minha paixão Não leve a mal Sei que eu não sou escritor É só uma carta de amor De alguém que te quer de verdade Não existem mais palavras que eu possa escrever Pra falar de tanto amor Entenda por favor que uma carta é muito pouco Para revelar o retrato da tristeza E assim pra vir com a saudade Que você deixou no meu peito Tatuagem de amor Tatuagem de amor não tem jeito não Nunca vai sair de mim essa dor Eu entendo que eu vou te dizer Dois contos e vem De volta pro meu coração Explamação Não posso arreder sem você Não tenho razão nem porquê Me abençoar com a saudade Nem vivo não vai separar Nessa oração Seu nome da minha paixão Não leve a mal Eu sei que eu não sou escritor É só uma carta de amor De alguém que te quer de verdade De alguém que te quer de verdade